Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cauê Alberto. Esse é mais um vídeo do MED-ZD relacionado à prova da Revalida de 2017 dentro do Bloco de Cirurgia Geral. Vou fazer uma resolução comentada de uma questão bem bacana para vocês. Vamos lá. Então, uma mulher de 62 anos de idade foi atendida à sala de emergência de um hospital por apresentar quadro de dor abdominal. Com 24 horas de evolução. Ao exame físico, o paciente estava em bom estado geral, afebril, com frequência cardíaca 88, pressão arterial 150 por 95. Seu abdômen apresentava-se doloroso, a palpação enfossilíaca esquerda, sem sinais de irritação peritoneal. Muito importante isso. Vamos lá. Foi realizada uma tomografia de abdômen e evidenciou o quadro de diverticulite aguda. Muito bacana isso aqui também. Com imagem sugestiva de abscesso de 1,5 centímetros de diâmetro junto à parede do ossigmoide e ausência de pneumo peritoneal. Isso aqui também é extremamente importante, pessoal. A gente não tem nenhum sinal de peritonite nessa paciente. Vamos lá. Eu li bem rápido para vocês, mas a gente vai fazer um apanhado geral da questão. Tá legal? Dentro da prova do revalida, pessoal, é muito importante que vocês se acostumem com os enunciados. A gente do Médio Zedente sempre trabalha bastante acima disso, da resolução das provas. E a oportunidade que a gente tem de fazer a resolução comentária de cada questão, acho que é bem válido aí. A gente pode passar algumas dicas para vocês. A importância de realmente vocês saberem o que vai ser cobrado, o que os examinadores costumam cobrar, a forma que eles costumam cobrar. Isso é bastante importante e facilita bastante na prova do revalida. Vamos lá. Então, uma revisão aqui geral do enunciado para a gente poder matar aí essa questão e poder aproveitar aí para pegar algumas dicas. Eu acho que pode ser bastante válido aí para vocês. Vamos lá. Então, o sexo. O sexo, ah, uma mulher, ah, um homem, ah, uma criança. Isso é muito importante, né? Quanto à idade. A idade também ajuda bastante a gente. E em caso de alguns, de algum diagnóstico que a gente tem que fazer, às vezes pode estar relacionado aí à idade. Então, é bastante importante prestar atenção nisso também dentro da prova do revalida. Aqui, no caso, ele deu para a gente o diagnóstico, né? Então, a gente já sabe que esse paciente apresenta uma diverticulite aguda. Nas queixas, tem um quadro clássico aí de diverticulite. Tem uma dor abdominal no flanco inferior esquerdo. O paciente, isso aqui é bastante importante para a gente poder diferenciar aí a diverticulite para que a gente possa classificar e dar a conduta correta frente a um quadro de diverticulite aguda. O paciente, ele apresenta-se em bom estado geral, a frequência cardíaca está normal, a PA está 150 por 95. A gente não sabe se esse paciente é um paciente hipertenso, se ele toma alguma indicação ou se simplesmente ele abriu aí um quadro de hipertensão no momento da consulta. O abdômen doloroso, a palpação em flanco inferior esquerdo e não tem sinais de irritação. Poxa, isso aqui é muito, muito importante, pessoal. Vamos lá. Exame de imagem em tecer de abdômen. Foi evidenciado, então, um abscesso de 1,5 cm de diâmetro junto à parede do sigmoide e ausência de pneu peritônio. Aqui é extremamente válido esse resultado da tecer de abdômen, que a gente faz o diagnóstico, a gente identifica o abscesso, o tamanho dele e aonde que ele está localizado. Então, a gente sabe que está localizado aí na parede do sigmoide. Ah, é um abscesso, de repente teve uma complicação maior, teve uma ruptura? Não, não teve. Ele coloca aqui para a gente que tem ausência de pneu peritônio, ou seja, não tem gás na cavidade peritonial, então, teoricamente, não teve nenhuma ruptura esse abscesso. Então, ele continua lá, entre aspas, intacto. Vamos lá. Pós-diagnóstico de verticulite aguda com imagem sugestiva de abscesso de 1,5 centímetro de diâmetro junto à parede do sigmoide e ausência de pneu peritônio. Aqui, no caso, é o diagnóstico, né? Já nem seria mais a hipótese. Vamos lá. Resolução. O que a gente tem que fazer? Ah, muitos podem pensar, poxa, mas essa questão é muito fácil, a gente já sabe o diagnóstico, já sabe que o paciente não apresenta nenhum quadro mais complicado, ele não tem indicação de fazer uma cirurgia. Vamos lá. Mas, para a gente poder entender a questão, para a gente trabalhar em cima da questão, não só dessa, mas poder comparar com outras, é legal a gente ter um raciocínio clínico, que isso facilita bastante vocês não errarem, tá? Então, às vezes, ah, raciocínio clínico pode, de repente, nem ajudar vocês a acertarem a questão ou não, assim, aparentemente. Mas, é bastante importante que, principalmente, ajuda a não errar, porque você vai prestar um pouco mais de atenção na questão, né? Você vai seguir aí o seu raciocínio e, com isso, a gente consegue identificar melhor a alternativa correta. Às vezes, a gente acaba sendo um pouco precipitado e acaba marcando aí a primeira que a gente já acha correta e, infelizmente, isso acaba causando alguns problemas, a gente acaba errando algumas questões dentro de uma prova aí de 100 questões. Vamos lá. A resolução. Então, aqui a gente já tem um diagnóstico. Teoricamente, se tem um diagnóstico de verticulite aguda, legal, então você já direciona. Tudo que você sabe sobre diverticulite aguda, você vai abrir aquela janela dentro do seu cérebro. A conduta. Ah, qual a conduta frente a uma diverticulite aguda? Depende. A gente tem que classificar. Primeira coisa, a gente tem que diferenciar. Uma diverticulite aguda complicada ou não complicada? Aqui nessa questão, a gente fica um pouco em dúvida. Porque você pega o exame físico do paciente, o paciente em bom estado geral, o paciente apresenta uma dor, mas, assim, aparentemente não é aquela dor um absurdo, ele não tem sinal de peritonite, ele não tem... Mesmo se aqui não foi dado, mas se fizesse uma radiografia de tórax, uma radiografia de abdômen, a gente não conseguiria ver nenhuma alteração, nenhum pneumoperitônio. Então, aparentemente, esse paciente tem uma diverticulite não complicada. Só que, se a gente for pegar na literatura, a gente pega as complicações da diverticulite. Dentre as quatro principais que a gente vai ver em seguida, a gente tem o abscesso. Então, pelo fato do paciente apresentar um abscesso, a gente pode classificar como uma diverticulite complicada. Só que aí, a gente... Eu não vi isso aqui exatamente na literatura, mas... Ah, tá. Então, a gente tem uma diverticulite aguda complicada. Mas qual que é uma forma? Uma forma grave? Uma forma mais branda? Seria uma forma mais branda. Realmente, inicialmente, a gente não pensa que esse paciente vai chocar, vai ter uma doença grave, evoluindo num período curto de seis horas, por exemplo. Legal. Então, a gente diferencia. Complicada ou não complicada? Aqui, de acordo com o abscesso, então, a gente teria uma complicada. As complicações, que eu falei para vocês. Então, a gente tem a peritonite, a gente tem o abscesso, a gente tem a fístula e obstrução. Isso são as principais complicações relacionadas a um quadro de diverticulite aguda. Não complicada. Ah, tem uma diverticulite aguda que não apresenta nenhuma dessas complicações. O paciente está no bom estado geral. O que eu falo? Eu falo que eu tenho uma diverticulite não complicada, um quadro brando. Então, seria essa uma das formas de diferenciar de diverticulite aguda. Segundo, para a gente poder seguir no nosso raciocínio clínico. A drenagem versus a exploração cirúrgica. O que eu vou fazer? Eu vou drenar esse abscesso desse paciente? Ah, não. Eu vou fazer uma exploração cirúrgica. Esse paciente tem esse abscesso, ele pode ter outros. Esse abscesso pode sofrer uma ruptura, uma fístula. O que eu vou fazer? É muito importante saber diferenciar isso. Isso aqui ajuda a gente na conduta frente ao diagnóstico. A prova do Revalida, normalmente, o que eles fazem para a gente? Ele dá a história clínica. O examinador, normalmente, do Revalida gosta disso. Ele dá a história clínica e a gente tem que fazer a principal hipótese diagnóstica ou o diagnóstico sugestivo para, sim, ele coloca nas alternativas a conduta. Então, basicamente, na maioria das questões, pessoal, a gente não tem o diagnóstico pronto. Sim, a gente tem uma história clínica, a gente faz o diagnóstico e, frente ao diagnóstico que você realizou, você vai e dá a conduta. Vamos lá. O que a gente faz aqui nesse caso, então? É uma exploração cirúrgica ou uma drenagem? Então, isso seria uma das condutas aí frente a uma adverticulite aguda. Eu vou passar para vocês aqui, tem um abscesso de 1,5 centímetros, só adiantando que esse abscesso, aparentemente, é bastante inofensivo, não vai causar nenhuma doença mais grave. Mas, vamos lá. É importante a gente saber, pensando na adverticulite aguda, na classificação de rinche. Dentro da cirurgia, a gente não tem tantas classificações para a gente poder decorar. Então, eu não tenho o número exato, mas acredito que se a gente decorar umas 10 tabelas dentro da cirurgia é o suficiente. Então, uma delas, sem dúvida nenhuma, que é extremamente importante, é a classificação de rinche, pessoal. É uma classificação razoavelmente tranquila. A gente tem quatro estágios. O estágio 1 é um abscesso pericólico ou mesentérico, que a gente fala. O estágio 2 é um abscesso pélvico ou à distância. O estágio 3 é a peritonite. Então, já muda tudo já. Então, aqui a gente tinha dois abscessos. Aqui já não. No estágio 3 e o estágio 4, a gente tem peritonite. Então, no estágio 3, a gente tem uma peritonite purulenta, generalizada. E no estágio 4, um estágio ainda mais grave, que é uma peritonite fecal, generalizada. Então, hoje, na literatura, a gente tem algumas controvérsias de acordo com a conduta frente à classificação de rinche. Mas, ainda, a classificação de rinche é extremamente utilizada por diversos países, diversas cirurgiões. E eu oriento vocês a decorá-la. Vamos lá. Ah, o paciente tem um abscesso. O que a gente vai fazer? O que a gente vai... Vamos... Além do abscesso, ele tem peritonite? O nosso paciente não. Ele não tem peritonite. Então, a gente já tira já. Então, o paciente não tem aí nem um estágio 3, nem um estágio 4. Aqui, ele foi bastante bondoso com a gente, né? Porque ele deu aí o resultado da tomografia. Então, ele fala aí que tem um abscesso de 1,5 centímetros de diâmetro junto à parede sigmoide. Então, a gente não tem um abscesso à distância ou um abscesso pélvico. Então, a gente já tira também o estágio 2. A gente vai ficar com um abscesso pericólico ou mesentérico. Legal. Então, a gente já sabe, então, que é uma verticulite complicada, de acordo com a classificação. A gente sabe que é um rinche 1. Então, aí a gente vai fazer, ah, o que eu faço no rinche 1? Qual é a conduta frente a um paciente com 72 anos de idade com um rinche 1? Rinche 1, como vocês viram, seria o quadro aí dentro da doença da diverticulite aguda. Seria um quadro mais tranquilo. Vamos trabalhar em cima das alternativas, então. O que ele perguntou para a gente? Ele perguntou, diante desse quadro, a conduta adequada é... Exploração cirúrgica e antibiótico-terapia? Não. Então, exploração cirúrgica, quando que a gente vai fazer? Isso eu vou falar para vocês de forma inicial, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer... Ah, o paciente foi diagnosticado com verticulite aguda. Dentro de horas, ele vai ter que fazer uma cirurgia. Quais têm indicação? Então, a gente, pensando numa cirurgia rápida, né? Porque, assim, teoricamente, todo paciente que tem uma diverticulite aguda, ele tem aí a indicação de retirar esse divertículo. Em alguns casos, a gente tira dentro de 6 horas, dentro de 24 horas. Ou, em outros casos, a gente tira depois de 4 a 6 semanas, tá? Então, isso é importante. Vou falar para vocês aqui, na alternativa A, a exploração cirúrgica, no caso, a imediata. Então, imediata, a gente faz no rinchi 4, tá? Hoje, na última edição do Sabston, diz o seguinte. No rinchi 3, a gente não tem indicação inicial de fazer a conduta cirúrgica. Mas, em outras literaturas, continua utilizando aí a indicação que você faz... Sempre quando você tem um rinchi 3 e rinchi 4, tem que fazer a exploração cirúrgica. De acordo com o Sabston, que é um dos hírus e referência aqui que o pessoal do Brasil usa, no rinchi 3, a gente vai tentar fazer algumas manobras, vamos tentar tratar esse paciente de forma clínica. Se não der, aí realmente a gente vai ter que fazer aí a cirurgia do divertículo desse paciente, tá? Então, rinchi 1 e 2, não. Não vamos fazer, então, a exploração cirúrgica imediata de forma alguma. B, manter esse paciente em jejum, hidratá-lo e antibiótico terapia. Ótima, essa é a alternativa correta, tá legal? Não vou enrolar vocês aqui, não vou ficar falando muito sobre isso. Basicamente é isso, tá, pessoal? Então, a gente vai fazer um jejum nesse paciente. Tem alguns livros que colocam, não necessariamente jejum, fazer uma dieta líquida sem resíduos, tá? Mas aqui colocou jejum, não tá errado, tá? Vamos fazer uma hidratação intravenosa pra esse paciente e vamos fazer antibiótico terapia devido à presença do abscesso. O pessoal que tá estudando cirurgia há não muito tempo, talvez ao ler abscesso, você fala, poxa, tem que drenar. Abscesso, cirurgia é dreno, não tem o que fazer. Tem que drenar sempre. E isso não está correto em 100% dos casos, né? Tem alguns abscessos aí que a gente pode tratar de forma clínica e não necessariamente a gente tem que drenar esse abscesso. Então, teve muitas pessoas que infelizmente erraram isso na hora da prova porque, opa, leu abscesso, eu abscesso. O que eu faço ou não abscesso? Eu tenho que drenar. Se é abscesso, eu dreno. Não, não é verdade. Isso, acho que talvez da aula aí, da aula não, mas da resolução comentada seja um dos pontos mais importantes. Não necessariamente todos os abscessos têm que ser drenados, tá legal? Vamos lá. Então, a alternativa C, drenagem percutânea do abscesso. Errado, eu não vou drenar esse abscesso. Rinche 1, um abscesso aí relativamente pequeno de 1,5 centímetros de diâmetro, não tem indicação de drenagem, tá legal? Alternativa D, jejum, colonoscopia e biópsia. Errado, tá? O paciente que apresenta uma doença como, não uma doença como, mas assim, o paciente que apresenta diverticulite aguda, a gente não pode realizar colonoscopia. Como, imagina que a gente vai fazer, quando a gente faz a colonoscopia, normalmente a gente injeta também gás, CO2, para poder aumentar o lúmen do cólon do paciente. Depois a gente coloca a câmera, né? Então, o risco de causar uma complicação aumenta bastante, né? Nesse paciente com diverticulite aguda. Então, a gente nunca vai fazer uma colonoscopia num paciente com diverticulite aguda, devido ao risco muito grande de ter uma ruptura da parede intestinal desse paciente. Então, não tem indicação. Biópsia, normalmente a gente não faz também aqui logo de cara, tá? Quando que a gente faz a colonoscopia? A colonoscopia, ela tá indicada no paciente que tem uma doença diverticular do cólon, né? De repente o paciente apresenta uma queixa aí de dores. Ah, no histórico familiar, minha mãe, meu pai, todo mundo da minha família tem diverticulite, já teve diverticulite. Ah, você teve? Não, nunca tive. Ah, mas eu fiz uma vez um ultrassonho, o médico falou pra mim que talvez eu tinha uma doença diverticular do cólon. Então, aí de repente, você manda encaminhar esse paciente para fazer um exame de imagem e você consegue identificar uma doença diverticular desse paciente. Isso quer dizer que é uma diverticulite aguda? Não, né? O paciente pode ter lá um divertículo e não necessariamente é uma diverticulite aguda, tá? Então, nesses casos, a gente tem indicação de fazer uma colonoscopia, que aí, teoricamente, o risco de complicação é relativamente baixo. E aí sim, na doença diverticular do cólon, a colonoscopia tá indicada, tá legal? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro esse vídeo pra vocês. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Vou deixar aqui pra vocês a bibliografia que eu utilizei. Na verdade, eu peguei mais alguns... Peguei alguns resumos, algumas coisas do Sábio, então, basicamente, eu peguei essa referência do Sábio e algumas coisas que eu já tinha já anotado. Por isso que eu acabei não colocando, especificando nenhuma bibliografia pra vocês aqui. Pessoal, basicamente, nós temos algumas mídias aí. Temos o Facebook, temos o Instagram, o YouTube, o Médio ZD. Temos alguns podcasts. Vocês podem achar facilmente aí no Spotify. Se você utilizar iOS, é só colocar lá o podcast que vocês conseguem também procurar pelo Médio ZD. Tem uma série de áudios aí pra vocês, tá legal? Deixem meu e-mail aqui, qualquer dúvida, fiquem à vontade de procurar, tá bom? Um grande abraço. Espero que tenha sido um bom vídeo aí pra vocês. Até o próximo vídeo.